Ponto de controle da Nero, Tune do ROG Tem galera trabalhando aqui como escravo E aí? Nada Um monte ficando gripado Não vou mais o perfil Você que devia estar dormindo já Você que devia estar dormindo já Hum O jogo só vai começar quando você for realmente para a terceira campanha Para com isso Já começou desde aqui Você vai ver ainda O que não vai ter ainda pela frente Estou louco para vender Goppler Tem um monte de coisa De comida e carne Eu reconselho você vender primeiro no Goppler Para você conseguir nível 2 e nível 3 Para upar só a moto Porque no No acampamento da Turk Não vai ter para você upar a moto Depois só no Lago Lost Que vai ter os outros equipamentos Ei, ei, ei Não pode parar aí não Ah, eu só vim buscar a saída Só que é particular Dê a volta e vai embora Vamos Ok Anda logo Ok Ok Quer saber? Eu acho que eu vou esperar aqui mesmo Você pode continuar com esse lance de proteger a plantação Aqui o oficial muro Temos um problema Ô babaca, escuta Essa área é restrita Já disse, sai daqui Ok Ei, você pode ficar parado aí Mas eu prefiro que você Pegue no Turk Se você pegar na Turk Você vai ajudar o acampamento da Turk E não o acampamento do Kopa Tem autorização pra usar Força Letal É, valeu Eu sei Ei, 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 ei O que tá acontecendo? Desculpe, a senhora Intergrave Tá, tá, tudo bem, D Você o conhece? Ele tá comigo Ele tá comigo Desculpe, dona Eu não sabia que Tudo bem mesmo Eu peço desculpas Ô D Eu não tô com ela, é ela que tá comigo. Segura firme. Por que sempre faz isso? Faça o quê? Acha de um jeito tão babaca. É ele que começou. Tem cinco anos agora? Aí, cuidado com a embreagem, lembra de acelerar o suficiente, aumentar a rotação. Pode deixar. Deu pra ouvir. Aonde nós vamos? Até a represa. É uma estrada tranquila, né? Com você pilotando? Não. A gente ainda vai sair hoje? Você disse que talvez tivesse compromisso. Aposta. Pois é, o Buser e o pessoal querem rodar até a estadual de Clement visitar o Jack. Então você vai me dar o bolo pra visitar um cara qualquer na cadeia? O Jack não é um cara qualquer. Eu sei, eu sei. Era brincadeira. Ah, esse cara já tem mais armas. Esse cara aqui. O Jack não é um cara. Mas quando andamos de moto, sempre algum caminhão idiota tenta matar a gente. Meu Deus, não, 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 escuta, escuta, você foi ótima, foi ótima. A maioria das pessoas entram em pânico e tentam virar e a gente acaba morrendo. Eu guardi, matei a gente. Eu tava... Meu Deus, não tava prestando atenção, tava distraída. É, tá tudo bem, tá tudo bem, só respira. Você tá bem? Espera aí, como assim, como assim, distraída? Não, é só coisas do trabalho, não é nada, é só... Ah, ok, eu achei que você tivesse visto minha nova insígnia. Eu dei pro Koupler, eu dei pro Koupler as obras, as obras, que ele precisa. Você, você saiu do clube? Ele tá no acampamento ferrado. Não, eu não saí do clube, eu nunca faria isso. É, nô, nômade, isso significa, é... Bom, eu me envolvo menos. A Turk tem droga pra caramba aí, tem remédio pra caramba. Eu sei, eu sei, se tivesse pedido, eu não aceitaria. Pronta pra tentar de novo? Sim, quer dizer, não, mas eu vou... Ela trata pessoal que nem lixo aí no acampamento, ela não merece. Obrigado por salvar a minha vida. Bom, sabe como é, faço o que eu faço. Ei, ei, a embreagem... Eu sei o que é uma embreagem. Ok, não, não, não há... Então, você acha que seus pais vão vir? Pro casamento? Não sei. Quer dizer, eu pensei que se eu me afastasse do meu teu clube... Eu acho que isso não vai importar pra eles, Chico. Mas você vai contar pra eles. Se você quer que eu conte, é só... Eu não vou mudar quem eu sou, quem você é... Pra agradar meus pais caretas de classe média. Ok. Cuidado. Eu já vi. Aê, eles... Eles estão indo pro teu trabalho? Merda. E o motoclube? Alguém de lá vai agora que você virou um nômade? Eu não sei. Deve fazer um bom tempo que nenhum deles pisou numa igreja. E você quer mesmo ver 27 Harleys na porta daquela igrejinha em Marion Forks? Então. Quer saber? Pra falar a verdade, eu quero. Ah, ok. Você não tá sendo fazendo a verdade rápida porque talvez você esteja sem combustível. Sem colocar mais combustível. O que aconteceu? Ah, eu não sei. Senhorita Whittaker, o chefe queria falar com você e disse que é urgente. Sempre é urgente. Diga que eu tô a caminho. Ok. Eu tenho que ir. Peguei. Desculpa. Tudo bem. Deve ser só um alarme de incêndio, sei lá. Ok. Mostra pra eles. Pode ser também. Infestação. Ah, me liga mais tarde. Infestação no meio do caminho. Todos os locais que eu passei de infestação já fui limpando. Não deixei nenhum ser limpado. Já fui passando e limpando. Tchau. 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 Vou ver se tá bem demorado. Eu não. Ela tinha um crachá na noite que eu deixei ela no seu helicóptero. Eu não acho que... Só me faz um favor, dá uma olhada. Sarah Irene Whittaker. Ela trabalhava em Cloverdale. Ela tinha uma credencial federal. Ela fazia... Eu sei lá, pesquisa farmacêutica. Eu sei lá o que ela pesquisava. Tá um jeito. Eu vou ver o que eu acho. Ok, maravilha. O'Brien, não me esquece. Você me deve... Tá bom, tá bom. Desligo. Eu estava distraído. Eu leí em bicicleta por cento. Eu e os outros caras queimamos um ninho faz uma semana, sabe? Um ninho de frenéticos, sei lá o nome. Hum... O combustível, o parkante... Uma fêmea saiu. Como é que chama? Uma atalaia. Sem brincadeira. Eu resolvi ver isso. Ela sabia gritar. Atraiu uma horda inteira pra cima da gente. Foi uma correria pra sobreviver. Achei o primeiro cara pra me fazer comandos. Bom te ver, Dick. Buzz, como é que tá? Vou completar. Sim. Claro? Beleza. A gente... O Spring, quem quer 200? Se eu ganho 200? 200 de dinheiro e talvez alguma coisa de recompensa. Mas o Spring eu não recomendaria, porque eles tratam que nem escravo lá. E o pessoal pode ficar muito puto com você. Agora o... O Copeland... É. 500 de confiança é bom, porque vai... Vai ajudar você a roupar a arma e tudo mais, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu só queria agradecer pelo cachorro. Não esqueça, irmão. Quer dizer, ele ficou me seguindo, sabe? Não largava de mim o que eu podia fazer. Aê, aê, desce, aê. Anda, quieto. Ah, claro que ele decidiu. Aê, eu chavei ele de Jack. O Jack ia adorar essa. Ah, não, ele não ia. Foi por isso que eu fiz. Beleza, quieto, quieto, menino. Beleza, beleza. Chega, chega. Ok, Jack, eu tenho que ir. Desligue. Ah, só vou descansar os olhos um pouco. Ai, nada a ver, cara. Passei do lado do zumbizinho. Ei, cara. Me fudiu. Hum... Não tá tão ruim quanto o outro, sabe? Ah, me fudiu. Deixa eu ver aqui. Despedaçados, 93%. Despedaçados, 93%. Não consigo sentir nada. Ah, hum... 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 Posso ajudar? Vai, Tert. Fala logo. Dick, ah... Eu tenho trabalho pra você. Eles não vão te dar comida. Ah, por favor, não. O que tem pra mim? Não! Lembra que esses dias a gente ajudou pela escavação? Tinha comida sumindo? Sim, o Wheeler tava de guarda. Ele estava mais do que de guarda. Estava roubando a gente. Ele e mais uns homens fugiram para um acampamento ao norte do Lago Badges. Sabe qual é? Sim, eu sei. Acho o puto e mata ele. Ele tem um relógio de bolso. Que funciona. Traz pra mim. Wheeler. Entendido. Wheeler. Opa, vai estar lá perto da Sarah. Folgados como ratos. E aí, Dickon, certo? Como é? Vai gasolina? Essa moto bebe muito. É, sempre bom te ver, Dickon. Do que você precisa? E aí, Zenny? Tá com a mão limpa? Até mais, Zenny. Eu só... Eu só queria agradecer. Ele não passou. Hã? Acho que os acampamentos só vão até o nível 3, de confiança. Ele ficou me seguindo, sabe? Não largava de mim. O que eu podia fazer? Vai, vai, desce. Vai. Ah... É... Ah, claro que sim. Ah, é... Eu já vi ele, Dickon. Onde é que ia mudar essa? Não. Não. É isso aí. Deve ser um acampamento, Wheeler. Eu preciso motivar a pena. Wheeler. Tá ali, o filho da puta. E aí, gente, o filho? Chegaram ele! Ele atirou! Anda! Fogo! Fogo! Eu tô fazendo você, Felipe! Eu tô fazendo você, Felipe! Puta merda! Tem mais munição. Perfeito. Anda! Anda! T sullau! Eles caíram, eles caíram! Gente, mais um caíram... Eu tá aqui e, enfim, Jesus! Ele atinou em mim Não vai correr Um relógio que eu sou Aqui Mais um pouquinho vasculhado Esse aqui atualmente na lama Dá pra fazer alguma coisa com isso Oi, sou eu de novo Eu sei, eu sei faz um tempinho Desde a última vez que eu vim aqui É que Nós tivemos um problema Com os Reapers Com o Carlos Sabe Na real O Carlos Era um Zé Ruela Que a gente conhecia antes de tudo Naquela época Ele fazia parte Do Motoclube Eu sei Quais as chances dele sobreviver O cuzão do Jesse Tem até cor pra você comprar Tem que comprar todas as cores Que dá troféu Todos os estilos Eu nunca te contei O que aconteceu com o Jesse Bom Porque você odeia Quando eu falo Sobre as merdas do clube Então Vamos dizer que Rolou uma merda feia Muito feia E o Jack Ele Ele Bom Ele expulsou o Jesse Do clube Mas Você não pode Levar o brasão junto Sabe Isso Isso é um problema E O problema é que o Jesse Tinha Uma Tattoo Dos vira-latas Nas costas Igual a minha Sabe Então Pois é Eu e o Boozer E o Jersey Jim Seguramos ele Enquanto o Jack Passou um maçarico Nas Costas dele Olha Eu não me orgulho disso Não me orgulho Eu nunca te contei Porque Porque eu sabia Que você Não ficaria com alguém Capaz de fazer uma coisa dessas E Ei Sabe Eu Queria te dizer Que eu mudei Mas Nesse ponto Não Não tem mais motivo Pra mentir pra você Eu matei O Jesse Foi obrigado Tipo O cara era um psicopata Completo Mas A gente não parou Por ali O Boozer e eu Nós Explodimos eles Os Rippers Explodimos o acampamento Deles Afogamos eles Igual Ratos E Quer saber Eu não me arrependo Eu só achei que você devia saber Ok Eu preciso ir Eu falo com você mais tarde Querendo ou não é Mas O que eu falei pra você Você pegar a habilidade De duplicar a carne Fica maior Você pega de 5 a 10 Carne Por deslaceração Tem habilidade Se coletar mais itens Do chão Seja disso. Nossa, não veio chegar a hora das hordas pra matar elas. Não apareceu ainda. Eu tô quase no final do jogo e não apareceu pra mim começar a matar as hordas. As missões... Não, matei duas, destruí duas hordas porque eu achei, mas tem missões pra você eliminar nove hordas de cada território. Não apareceu nenhuma horda ainda das missões. As missões de eliminar a horda não apareceu ainda. Calma, ele tá liberado. Sr. John, aqui é o O'Brien. O'Brien, o que foi? Preciso te encontrar pessoalmente. O'Brien, só me diz o que você achou. Ela tá viva ou não? Eu tenho uma coisa pra te dar. O'Brien. Envie as ordenadas. Me encontra lá. O'Brien... Dick, o Iron Mike tá te procurando. Ele disse... Busman, escuta só. Diz pra ele que eu volto logo. Eu tenho que... Lembra quando eu te falei? Da noite que a Sarah morreu, a Nero. Eles evacuaram. Levaram só o pessoal deles, do governo e pessoas com nível de acesso federal. Espera aí, Dick. Do que você tá falando? Olha, não deve ser nada, mas tem... uma coisa que eu preciso fazer. Desligo. O que você quer? Tucker, peguei ele. Bom trabalho. Acho que agora o Willer não queria ter mexido com a Ada, Tucker. Não, eu acho que ele não tá querendo muita coisa. Eu atualizei seus créditos. E pode esperar para ver. Ainda vou dar um jeito de convencer você e o Busy a se juntarem a nós aqui. Nunca que eu me juntou. Então, boa sorte aí. A Turk, com a transmissão dela, falou aí. Eu vou dar um jeito de convencer você e o Busy a fazer parte do meu acampamento. Nunca que eu vou aceitar. Não gosto. Não gosto. Não gosto. O que ela fez... Você vai perguntar a uma menininha e você vai ver o que ela vai fazer com a menininha. Uma coisa absurda. Tá com a mão limpa? Uma criança. Ó, falta sete hordas nesse lugar para me destruir. Só que não apareceu nenhuma horda ainda para me destruir. Inteligências da Nero, faltam dois. Colecionáveis de personagens, três. Colecionáveis de turismo, quatro. E biologia regional, falta uma. Tem um por cento dessa cidade completa. Eu gostei. Saber. E aí 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 O que mais você pode ter pra me dizer? Que faça a menor diferença Tá legal Vida de campista hein Manny É sempre atrás de combustível Vida de vagabundo Falou cara E aí Dick Como vai a vida na merda? Jesse Como é que tá o comércio de orelhas? É Aí Fica esperto por aí Eu não quero perder meu melhor caçador É só o que eu tenho Bom te ver Dick Tô ficando gripado Meu Deus Ah não é pra estrada É pra outro lado E aí Dick Dick como você tá? Calma aí Eu vou abrir o portal Nossa senhora Nossa senhora Tem mais um acampamento É acampamento de maltrapio Tá por ali Mais um trabalho pro co-player Horda uma de oito destruída Mais um marquinho Uma de oito Uma de oito É pior que eu tenho um mapa que eu tô com um zero de sete Hordas destruídas E no último No terceiro mapa tá quantos É Uma de seis E aqui não tem ainda quanto tem de horda aqui nesse canto Eita que lá merda Tô causando um acidente feio com essa moto Ah não tá muito ruim Ae a arte de consertar motos Consegui mais um troféu Esta é a rádio Oremol livre A verdade vai te libertar Vou dizer uma coisa Antes dessa merda Nós éramos tontos e furos Consumíamos sem pensar todo tipo de opiácios Que nos mantinham sedados com vacas gordas e felizes Que merda é essa? Eu recrutei uns caras de confiança e não estão gostando nada do que tá acontecendo Por que me chamaram aqui? Eu queria te dar isso Você tava certo Sobre a sua esposa Onde você achou isso? Quando você vendeu que foi evacuado Eles levaram o pessoal da Nero O PCS do governo E bom Sarah Irene Whittaker tinha acesso federal classe 4 Nível de acesso? Sua esposa foi evacuada como unidade de patrulha No leste de Fort Rock Me leva até lá Não Não? Você tem um veículo e somos amigos agora A base já era O quê? Um ano atrás Uma milícia local Uma milícia? E o acampamento deles? Não sabemos Como não sabem, cacete? Vocês têm um helicóptero, satélites Eu sou do Lago Crater, mas o espaço aéreo é restrito, ok? Eles têm postos avançados, foguetes, RPGs Lago Crater Lago Crater Olha, queria te falar do nosso trabalho Estudando ele e seus frenéticos Estão evoluindo Se as coisas já estão ruins Ainda vão piorar Misericórdia 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 A Sara realmente está viva O cientista galera disse uma coisa importante Que os zumbis estão evoluindo Se as coisas já estavam pior Agora elas vão piorar muito mais Lago Lost Então ela está viva Misericórdia Sim Vai pro inferno, Brian Eu não dou a mínima pra nada disso Boozer Boozman, responda E aí, Dick? Me escuta, me escuta No ano passado A gente estava com o Iron Mike A gente queria rodar pro sul Mas o desfiladeiro de Santiago Estava bloqueado Não tinha como passar Ele disse que sabia outro caminho Dick, o Iron Mike Ele não está muito feliz com a gente No momento Só me escuta, só me escuta Você lembra o que ele disse? O Iron Mike? É, ele estava falando Que conhece todas as trilhas de cabra Num raio de 100 km Ele disse que tinha Uma trilha que rodeava um monte De Jilsen Ou de... De... De, sei lá Dilsen, Jilsen É isso O desfiladeiro de Jilsen Pois é, bom Mas por que você está... Espera aí A Nero Cacete Você falou como? Ela está viva A Sarah está viva Dick? Ok, me escuta O O'Brien Ele disse Ele achou o registro dela Sim, Luzer Eu acho que ela está viva Dick Você nunca perdeu esperança Você sempre sofreu Nunca desistiu Então, o que vai fazer? Sei lá Eu não sei Mas... Ah, meu Deus Eu não sei Se existe uma chance Ela está viva Eu, bom Preciso achá-la Pode crer Pode crer Ah, merda Eu tenho que ir A Rick e a Eddie precisam te ajudar Para montar uma prateleira Ou sei lá o que Olha, eu te vejo Quando voltar para o acampamento Desligo Ok, ok Até mais, Bruceman Ando de putos assassinos Eu não posso deixar nenhum escapar vivo Digam, cadê você? E aí, Ricky? Ah, eu tenho que resolver umas paradas Você vai voltar? Se voltar? O quê? Como assim? O buzzer disse O buzzer disse Ok, olha Não tem nada Não tem como cruzar o desfiladeiro de Santir Sim, sim Eu vou voltar Escuta como eu disse Eu tenho umas paradas Sim, sim Eu vou voltar Escuta como eu disse Eu tenho umas paradas Para resolver Diz Vamos dar conta Passos assassinos Gostariam as paradas Buscadas, né? Ele não precisa Pega ele Está tirando pra caramba Toma isso Oi? Está difícil até para mim Mas não precisa Agora imagina o pesadelo No último nível Está desinstalando por quê? Não Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele O que? Mata ele Mata ele Você tocou uma horda? Anda logo Mata ele Você tocou uma horda Eu sei que vocês estão me vendo Tá no final da tarde Ou de noite É, quando começa a crescer Ele começa a sair É, ele está falando É, ele está falando É, ele está falando Aí eu vou pegar Um delanço Mata ele Acho que acabaram Os dias de emboscadas Por aqui Bom Eles parecem do tipo Que teriam um abrigo subterrâneo, né? A cama zerou muito, velho A cama zerou muito, velho Peçando Esta é a rádio O ninho Livre A verdade vai te libertar Eu fiquei sabendo Que alguns de vocês por aí estão trabalhando com a Nero A mesma Nero que chacinou um grupo de sobreviventes Faz pouco tempo A mesma Nero que nos abandonou aqui nesta merda Há dois anos Alguns podem dizer que essas pessoas são boas Mas eu tenho um nome melhor Traidores Eu garanto, levam a traição a sério Azul, pior ordem Sou um cara razoável Então eu vou dar um aviso Escute Pare o que está fazendo Agora Antes que a gente te ache E vamos achar Enquanto isso acontecer Você vai pagar Eu vou pessoalmente te amarrar na maior árvore que eu achar E enquanto você der seu último suspiro Vamos te esquartejar E dar de comer aos frenéticos que você tanto ama Eu prometo Aqui é Mark Copeland Na Rádio Oregon Livre Não acredite nas mentiras É então Copa Eu vou te dizer que eu odeio isso tanto quanto você Pode mandar bala Uma escortilha Isso, está aqui O mapa O mapa Acampamento do Copeland Dardo incendiário Uh, consegui, consegui, consegui mais um tipo de dardo Agora consegui os dardos incendiários Terceiro tipo de dardo Terceiro tipo de dardo Isso é bom, isso é bom Isso é perfeito Preciso de sucata Olha o barulho que faz Esse cara da ordem Ah, foi barulho do infernal Consegui 3 de 5 tipos de dardo Acaba... Dociny prova Verde Cláudio V Everyday Música Dendo Def offen Dendo Provação Cláudio Já era, o trem bateu O lojinho demoradinho A verdade vai te libertar A guerra ao terror Aquecimento global Nada disso importa, agora que estamos na merda Mas tudo isso não passa de uma droga de conspiração Então ouça A guerra ao terror foi só uma distração Criada pelo bom e velho tio Sam Que começou uma grande guerra Com a desculpa de procurar armas de destruição em massa Que não existiam E o aquecimento global Só um bando de cientistas mentirosos Pago por quem queria lutar Eu tenho que evitar o máximo Se você pensar bem Tudo isso É só mais um jeito De desestabilizar o povo Se a gente estiver ocupado demais Discutindo as calotas polares Hum 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 Já era longo o alcance Já completei toda a lista Bom E alimentos geneticamente modificados E a jihad Não vamos perceber o que realmente acontece Por trás dos panos Não se deixem ganar pelos truques deles pessoal Se eles apontarem para um lado Beleza Vamos ver o que o velho quer me dizer Aqui é Mark Copeland Da Rádio Oregon Livre Não acredite nas mentiras Então Copeland O teu grande conselho é presumir que todo mundo está mentindo sempre É isso Então Bom Até que É um bom conselho Meio tarde Mas Um bom conselho Oi? Tem algum túnel que eu chego Dos zumbichinhos Dos zumbis? Não sei se tem túnel Mas tem Tem buracos Tem tocas Tchau Vamos lá Tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza. Se eu fizer isso, te mostrar o caminho pela passagem, você não volta. Beleza? Beleza? Me prometa que não vai voltar. Deixa. Merda. Agora eu preciso falar com a Bowser. Parece que é um tipo de milícia dolar, batendo de frente com os putos dos frenéticos, enquanto a gente tá aqui mijando de medo. Seguindo em frente, enquanto o Bowser avançará a história, tornando o Lago Lost inacessível. Um Bowser, ok. E aí E aí Obrigado.